Vida Lúdica Vida Lúdica Vida Lúdica E pra lutar, energia solar Canta histórica, rocha na pinça Tudo aqui tá ligado, aqui tudo é dança Beber meu apaixonado, tudo aqui balança Chuveiro de apapenta pra lavagem de escada Uma lavada de fé, um choque de alegria Na força, na vida assim Axé, axé, axé Cidade elétrica, cidade elétrica Nova antiga, agita, toca, liga, liga, liga Cidade elétrica, cidade elétrica Fuzida de emoção Fugue, poesia e canção Na estética, na prática, na mágica Na corrente do coração Cidade elétrica, cidade elétrica Nova antiga, agita, toca, liga, liga, liga Cidade elétrica, cidade elétrica Fuzida de emoção Fugue, poesia e canção Na estética, na prática, na mágica Na corrente do coração